Fala galera, tudo beleza com vocês? Espero que sim! Sebreno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o novo filme do Karate Kid. Estarei mostrando aqui pra vocês novidades sobre esse filme. Então me acompanhe até o final do vídeo e sem mais delongas, se embora! Bom, eu sei que falta muito pra esse filme ser lançado. A previsão é 28 de maio de 2025. Mas mano, esse filme tá gerando um hype muito grande. Desde que foi confirmada a participação de Jack Chan e Ralph Macchio, eu fiquei muito, mas muito empolgado pra poder ver esse filme. Inclusive eu tenho que deixar de falar o novo filme do Karate Kid e dar nome aos bois. O título do filme será Karate Kid Legends. Inclusive, na sexta-feira, dia 18 de outubro, saiu o seu primeiro pôster oficial. Essa imagem aí que está aparecendo agora pra vocês. E pensar que agora vou ter que esperar a Comic Con de Nova York pra poder ter novos detalhes desse filme. Mas enfim, vamos focar nas informações que temos até agora. Não se tem detalhes oficiais sobre o enredo do filme. Apenas que esse filme deve se passar na costa leste dos Estados Unidos. E vai focar na história de um adolescente chinês que encontra nas artes marciais força pra enfrentar os desafios do seu dia a dia. Já em relação ao elenco, sabemos da participação do Ralph Macchio, do Jack Chan e do novo Karate Kid, Ben Wang. Porém não sabemos o nome do seu personagem. Inclusive o Ben Wang tá de parabéns, mano. Porque ele venceu uma disputa de 10 mil inscritos pra ser o novo Karate Kid. Além desse trio, que com certeza devem ser os principais da história, temos a especulação de outros atores. Como por exemplo, Seth Stanley, White Olive, Adams Knight, Joshua Jackson, Myung Na Wen e Shao Nett René Wilson. Todos sem mais informações sobre quais personagens poderiam interpretar. Inclusive falando de elenco, tem um grande questionamento se outros personagens de Cobra Kai, além de Daniel Laruso, aparecerão no filme. Bom, até onde eu vi, os produtores da Columbia Pictures deixaram claro que os eventos da série Cobra Kai, produzida pela Netflix, não vão ser considerados na produção desse filme. Mas isso pode se tratar de uma grande mentira. E uma forma de deixar os fãs da expectativa. Até porque, galera, não seria nada inteligente descartar a participação dos personagens de Cobra Kai depois do sucesso que essa série teve ao longo dos últimos anos. Deixar de incluir nomes como Falcão, Miguel, Robbie e até mesmo o Johnny Lawrence seria um grande tiro no pé. Isso é claro se não tiver problemas contratuais com a Netflix, porque eu tenho certeza que os atores iam adorar participar desse filme. Mas isso é cena para os próximos capítulos. Como eu falei, na Comic Con de Nova York é que vamos ter mais informações sobre esse filme, Karate Kid Legends. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Se tiver gostado do vídeo, deixa o like e se for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse que você acabou de assistir. Até o meu próximo vídeo, desejo tudo de bom para vocês. Valeu, falou, é nóis! Tchau, 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 tchau.